Represente Irlanda Isso, ele que já foi campeão mundial de Muay Thai Ele se mudou pra Tailândia pra perpetuar a arte, né? Um atleta muito forte, muito resistente Representing Taiwan E para enfrentar The Wanchai Shantai Ele que já mudou de nome esse cara, ele é tailandês Ele já se chamou Shatukan Olha, mudou o nome E o segundo nome dele eu não seria capaz de pronunciar aqui Mas ele já mudou de nome Na sua caminhada como lutador, né? Ele começou com esse nome, Shatukan Quando ele era ainda criança 8 anos de idade Depois se mudou para Bangkok Pra começar a sua caminhada como lutador Enfim, junto com a sua família Olha quantas vitórias, né? 124 vitórias Lutador de Muay Thai luta muito, muitas vezes Luta muitas vezes Ele que tem apenas 21 anos Tá estreando aí no One Já ganhou vários prêmios de lutador do ano Na Tailândia em 2018 Ele tem uma força e um condicionamento físico Muito, muito forte, né? E tem uma velocidade também Se destaca por isso Aí o comparativo entre os dois 10 anos de diferença Vamos ao anúncio inicial Fala, Dom Lau A WBC Muay Thai World Champion Standing at 176 cm tall Trinic out of Siam Warrior Ireland And Yod-Yod Muay Thai Thailand Representing Ireland Please welcome Sean Clubber Clancy Introducing his opponent Out of the red corner Standing at 180 cm tall Holding a Muay Thai record Of 124 wins And 30 losses Training out of P.K. Senchai Muay Thai Gym Representing Thailand Introducing Tauan Chai P.K. Senchai Muay Thai Gym Muito bem, vamos pro começo desse combate Combate E promete Combate de Muay Thai Peso Galo Partiu na Rede TV Siam Chai com É saco Peste proteção na canela Ali uma tornozeleira, né? Verde Limão Marca texto De bermuda Verde O irlandês Clancy Sean Clancy Começa trabalhando A coxa Já sobe O primeiro high kick Acabou ficando ali na guarda do Sean Clancy Que tenta responder Tá tentando encontrar uma distância Como ele tá receoso, ó É, você falou ali das tornozeleiras, né? Do Tauan Chai Elas servem pra dar firmeza ali, né? Pra não sobrecarregar durante o treino Durante a luta Então ela ajuda ali no equilíbrio A não sobrecarregar os pesos nos pés O Muay Thai é uma luta que mexe muito, né? Na base ali, fica mexendo muito a base Pegou ali o dedo no olho, né? Do Tauan Chai Pediu um tempinho ali pra se recuperar Especialista em Muay Femur Que é um estilo de Muay Thai Que trabalha muito a perna, né? Ó lá E é sempre essa esquerdinha aí Segurou, tentou o contra-ataque O Sean Clancy ali numa sequência De jab, de cruzados E até um uppercut curtinho aqui Que acabou não pegando Luta calmamente, né? Semblante do Tauan Chai E tem realmente o pé pesado O cara tem Ele é muito tranquilo ali, né? Você vê que a expressão dele é bem calmo, sereno E ele disse em entrevista pro An Que planeja não cautear com ele A primeira já foi Primeiro, caramba, hein, Duop? A primeira queda do adversário já contagem na meta E na mão Na mão Na sequência Já mostra o seu cartão de visitas do Tauan Chai Um minuto do primeiro round Ó o Clancy Sempre marcando ali outra vez O high kick Pegou Tenta responder apenas na mão O irlandês Intenso Encontrou a distância o Tauan Chai E agora o Clancy tá com problemas Acabou de se desequilibrando Por isso a arbitragem entra ali O desequilíbrio involuntário, acidental E aí a luta tem que ser paralisada 40 segundos Tentou um soco rodado lento ali Que não deu pra entender o que quis o Clancy nessa O Tauan Chai tá tranquilão Tá numa boa, curtindo o batidão Essa é antiga, hein, Tauan? Essa é antiga Pé no peito do Shum Clancy Subiu de novo o pé esquerdo Olha como pega forte, ó Jogando o irlandês pra trás Dominante o Tauan Chai O direto de esquerda Outra vez a cotovelada com a esquerda Uma, duas vezes, dez segundos Outra cotovelada Já abre o rosto do irlandês Completamente vendido o Shum Clancy Castigado High kick O jab de direito Um castigo intenso Em cima do irlandês E o Tauan Chai Tauan Chai e Lin Tchun Gostei, gostei Olha a tranquilidade que ele termina ali o round, né? Não está aparentando cansaço Muita classe O mais puro Muay Thai Ele mostrou aí pra gente agora Conseguiu já terminar o round Abrindo um corte no Clancy E tem um cruzado ali de esquerda Muito pesado Golpes firmes, né? De muita pressão Os golpes do tailandês Prontos? 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 Um, dois, dois Partiu o segundo round Como eu estava dizendo Antes dele O Clancy tomar aquele Notdown, né? O Tauan Chai disse Em entrevista pro One Que planeja localizar o Clancy Com um chute na cabeça, hein? Vamos ver se ele consegue Botar em prática O que ele Planejou ali É, planejamento E o Clancy já não sabe direito O que faz, né? Olha lá Como ele está tentando respirar Primeiro e pensar Porque o lado direito do rosto dele Já está sangrando E o tio esquerdo já está inchado Olha só De novo o high kick Sempre medindo ali Aquele lado direito dele Olha que sequência O One Chai e o Clancy Ficam só observando Vem pro centro do queijo O One Chai Outra sequência dura Tentou derrubar Não deu Segura a perna esquerda Não deu O Clancy o que ele tenta Não dá certo Enquanto isso As pancadas vêm de tudo Quanto é lado Subiu agora Agora um high kick Mas um pouco mais lento Tranquilo na defesa Trabalhou o chute embaixo Só respondeu O jab veio forte Ele tem envergadura O Two One Chai O braço é comprido A perna é comprida E ele é forte O Two One Chai tem 1,80m Acha muito bem a distância Tanto os socos Quanto os chutes Baixo, chute alto São muito potentes Ele não dá aquele chute Pra marcar Ele já dá Pra machucar mesmo Pra ter efetividade Abriu o lado esquerdo Embaixo do olho ali Tá sangrando ali também E o Clancy Que tem o apelido De Clubber Por causa do Clubber Lang Personagem Do filme Rock 3 E ele é comparado Ao personagem Por causa da semelhança Dos ganchos E dos socos circulares Ele tentou um só Mas não pegou Do jeito que ele gostaria Foi pro Clancy Pra respirar Amigão Não tá fácil Pra ninguém 1 minuto e 11 Pra terminar o segundo round Olha como tá sangrando O Clancy Ali o lado direito Do rosto Foram aquelas cotoveladas Na curta distância No final do primeiro round Outra sequência Trabalha chutes e socos Com muita categoria O Twanchai Olha o Clancy Completamente encurralado 50 segundos Pro fim do segundo round Foi pra cotovelada Pegou de novo E é sangue Que desce do irlandês O soco rodado Agora entrou A sequência Jab direto Jab direto O Twanchai Partindo pra cima Pra finalizar Pra nocautear O quanto antes O combate 30 segundos Em o segundo round Meio minuto Pro final do segundo round Dá uma olhada No rosto do Clancy Rapaz Que problemão Que ele tem Pra resolver agora Vai precisar De funilaria e pintura Depois do combate 10 segundos Sobe de novo A esquerdinha Passa no vazio Até se joga O Twanchai Está curtindo a vida Adoidado Ao final do segundo round Tailandês Impressionante Terminou Olha só Dá uma olhada Vai pedir o celular Dá aquela olhada No zap Dá uma olhada Na conta bancária Cinematográfico O Twanchai Sanchai Tudo certo aí Meus amigos Vamos pro segundo round Pode autorizar Seu juiz Isso Partiu Terceiro round Na RedeTV Xam Clancy Contra Twanchai Sanchai Da Tailândia E o Clancy Sabe que precisa Atacar um pouco mais E aí vai abrir Mais caminho Twanchai O mais cem Dos lutadores De Muay Thai Presentes Do RedeTV X-Trip Fighting Até aqui Outra vez Com a direita Vai protegendo Jogando pra trás Do seu adversário E abrindo caminho Pra um ataque Outra vez O chute alto Ficou na guarda Contra-ataque Veio lento Topa Fic Luta Fatal Brutal Animal Planchai Sanchai Na ponta Do queijo Que é isso Jaque Que nocaute Duó O clã Estava tentando Ali Impulsar a distância Pra tentar Ter alguma efetividade Baixou A guarda Entrou Esse chute alto De esquerda Brutal Que vitória Twanchai Sanchai Vence por Nocaute No One Championship